Sim, você não leu errado, essa marca, esse smartphone tem a capacidade de destroçar a dona Xiaomi, a dona Samsung nos aparelhos mais custo-benefício do Brasil. Por que eu estou falando isso? Esse aqui, pessoal, é como se fosse o Redmi Note 13 Pro 5G ou um Galaxy A55 da Samsung. Mas ele tem uma coisa que esses outros não vão ter. O que? Padrão de memória UFS 3.1. Para quem não sabe, esses aparelhos intermediários um pouco mais avançados, que sempre custam um pouquinho mais, o A55, o Redmi Note 13 Pro, 5G, enfim, eles têm um padrão de memória, o UFS 2.2, que é bom, porém que não é tão rápido como o UFS 3.1. E não para por aí. Eu estou empolgado assim, que recentemente foi anunciado que uma das maiores marcas, que inclusive foi a marca que já foi dona da Realme antes dela ser independente, vai fabricar smartphones aqui no Brasil, em parceria com a Multilaser, se eu não me engano. Então vem todo um padrão de fábrica de fora e tal. E imagina só, esse cara, o preço que ele custa lá fora, pessoal, é assustador, velho. R$ 1.300 é o preço médio dele. Colocando aí, sei lá, uns R$ 400 a mais em cima, se adaptando ao mercado nacional, vai ser incrível. E eu já vou mostrar tudo que ele tem para vocês, né? Já vou adiantar aqui. Olha só, a própria empresa divulga o tipo de sensor de câmera que ele tem. Por quê? É um sensor top para dedéu da Sony, o LYT600. O ProSadel Dimensity 7050. Ele tem 5G, tem NFC, 67 watts de carregamento com 5.000 mAh. O display tem R$ 120 com tela AMOLED. Mano, o bicho aqui é completo. Vamos abrir e mostrar para vocês essa marca que é bonito. Realme 12 Plus 5G. Bora! E aí, galera? Prazer, eu sou o Gerson. É normalmente não. Eu estava empolgado, já abri, já configurei. Então, bora mostrar para vocês aqui o que esse aparelho tem, cara. Mano, vou falar para vocês, viu? Ô, dona Realme, venha, mas venha para o Brasil de com força, porque vocês vão bombar. Eu assino embaixo e vou lhe falar outra verdade grande aqui, viu? Eu que comprei esse Fidonel aqui. Eu comprei essa do meu bolso de dinheiro. Não vem achando que a dona Realme mandou. E eu estou esbanjando aqui publicidade, não, viu? Quando é publicidade, a gente coloca no cantinho ali, contém promoção paga e tal. Não vou ser hipócrita e dizer que a gente não faz publicidade, a gente faz, mas quando faz é explícito. A gente não deixa de falar. E esse cara, pessoal, é empolgação, é real. O hype é oficial, meu povo. Temos um aparelho que, assim como a Xiaomi fez sucesso, até tirei e nem falei, mas a Realme manda a capinha já na caixa do bicho. Igual a Xiaomi faz, coisa que nenhuma outra marca faz, a não ser a Xiaomi, a Realme também está fazendo. E olha só essas configurações, pessoal. Essas aqui são configurações tops demais. E já mostrei lá atrás, né? Mas esse processador alcança mais de 500 mil pontos em benchmark. E eu acredito que a empresa devia ter divulgado mais a questão do UFS 3.1, que é o padrão de memória que ele carrega, cara. Que isso aí é sensacional para a marca, né? Coisa que nenhuma outra marca faz, a Realme está fazendo. E, aliás, o carregador que vem na caixa é de 67 watts, né? Tem um selinho ali já da Anatel, o aparelho será vendido aqui no Brasil oficialmente, tá? Os preços vão estar aí listados na descrição. Mas sim, ele é um aparelho para competir com o Redmi Note 13 Pro 5G, com o Galaxy A55, até o Redmi Note 13 Pro Plus. E é que eu estou falando do modelo normal, ainda tem o modelo Pro que é bem top também. E olha que legal, pessoal. O aparelho já vem com um monte de memória, né? Esse aqui é o modelo 256, né? Deixa eu até conferir aqui se eu não estou louco. Nosso modelo aqui, pessoal, é o 256, ó. Mas, mesmo assim, você ainda tem a possibilidade de colocar um cartão de memória, pois ele tem um slot híbrido. Você coloca um chip e um cartão de memória, ou você coloca, né, dois chips. Rapaz, e o bicho é bonito, viu? Olha isso aí, pessoal. Que celular lindão. Aqui a gente tem um couro sintético na parte de trás, tá? E na lateral é um metal muito brilhoso, inclusive, esse metal da lateral. E olha, rapaz, um celular que fica bonito até com a capinha, né? A capinha tem que ser transparente para mostrar essa belezura, né? Olha lá, que bonitão. Pois é, deixa eu configurar ele e já eu volto com vocês. Calma lá. Pois bem, pessoal, dei uma mexida aqui no bicho e já vou falar para vocês uma coisa, viu? Dona Xiaomi, dona Samsung, se preparem. Que o couro vai arder, viu, meu amigo? O negócio aqui vai ser bravo nos próximos tempos aí. A Oppo, né? Que assim, eu não sei como é essa história direito. A Oppo, pessoal, era dona da Realme. A Oppo está vindo para o Brasil. Você não sabe, ela vai fabricar celular no Brasil esse ano ainda, parece. E, meu amigo, o celular top pra caramba desse aqui fabricado no Brasil vai ser sucesso na série. Não tem mais, meu amigo, não tem dúvida nenhuma. Primeiro, olha aí o desbloqueio do bicho. Olha, todo o sistema bonitão. Olha isso aqui, ó. Quando desbloqueia, tem uma animação bem sutilzinha na tela, tá vendo? Ó, ó lá. Cara, a empresa que se preocupa até com uma besteira dessa, tem futuro, meu amigo. E quem é que é esse celular aqui na fila do pão? Vamos lá. Primeiro que estamos falando aí de um aparelho que bate de frente com o A55, com o Redmi Note 13 Pro Plus. O que é que ele tem na sua tela e etc, Jess? Bora lá falar. Temos aqui nessa tela, pessoal, uma resolução Full HD zona de lei, né? Com 120 Hz de taxa de atualização. E a própria Realme divulga, inclusive, o tempo de resposta dessa tela. Coisa que a Xiaomi não divulga, né? Temos aqui 240 Hz de taxa de resposta no toque. É uma informação útil para quem gosta de jogos, tá? Essa tela, inclusive, no padrão amolédico, ela conta aí entre 800 a 1000 nits nativamente. Porém, que o pico de brilho, né? Quando você tá no sol escaldante, colocar aqui o bicho com brilho no máximo. Olha lá como é que vai ficar aqui pra vocês, ó. Brilho no máximo. Deixa eu tirar aqui o modo automático. Olha como essa tela é brilhosa, pessoal. É muito boa mesmo. De diferentes ângulos dá pra ver. Então, estamos falando de uma marca, de um produto que, meu amigo, rapaz, tem a agregar e até demais, viu? Legal que essa tela tem suporte, HDR10, Dolby Vision, o sistema de áudio do bicho aqui. Ah, meu amigo, deixa eu colocar pra vocês verem aqui, ó. Olha lá, deixa eu colocar um vídeo aqui. Olha lá, um vídeo aleatório aqui do YouTube. Já dá pra vocês verem a qualidade de imagem do bicho aí, ó. Olha lá. Não é boa? Ih, rapaz, acho que ela baixou o fogo aqui. Deixa eu aumentar. Ó. E o áudio também, cara. O áudio é simplesmente sensacional. Se eu tapar embaixo, ó. Em cima fica do mesmo patamar, velho. Então, vou falar com ela pra você, viu? Ah, meu amigo, aqui o negócio vai ser frenético nos próximos meses aí. Pra as marcas brigarem entre si aí e a gente, como consumidor, ganhar com isso, né? Processamento e sistema, pessoal. Eu acho, meu amigo, mais importante demais. Que eu vou até ligar a câmera aqui, que ela tinha andado no palco. Mas, eu acho importante demais mostrar isso aqui pra vocês. O sistema dele, pessoal, é a Realme UI. Eu já fiz uns vídeos no canal mostrando com calma esse sistema. Mas, como eu acabei de mostrar pra vocês, até a animação do sensor aqui de desbloqueio é muito top. E, até isso, dá pra você trocar se quiser, cara. O sistema tem aqui modos de utilizar com a mão e etc. Estamos falando da Realme UI, a versão 5.0. Ele já tá aqui, inclusive, ó, com aquele mesmo sisteminha de RAM Plus. Tem 8GB de RAM junto a 4GB de memória Plus, caso você queira adicionar no aparelho, né? O chip é esse aqui que vocês estão vendo, né? O da Iman 67050. Tá aqui informações sobre câmera, mas já eu vou falar. A versão do Android já é a 14. Então, nativamente, você não precisa nem atualizar o sistema. Ele já tá com a última versão do Android com o sistema Realme UI bem otimizado. Que tem muitas funcionalidades legais pra agregar, pessoal. Inclusive, ele já vem aqui com o famosíssimo NFC. Olha lá, tá vendo no cantinho. Olha só, só o sistema pra vocês verem, vocês que não estão conhecendo o sistema, né? Tem muita gente no canal aqui que já comprou um Realme. Mas olha só como que é o padrão de gravação de tela dele, que é que dá pra você mexer, ó. Tem como colocar pra gravar o som do sistema, gravar o som do microfone, a personalização do tamanho da gravação que você quer que fique, se é Full HD, se é HD, com a taxa de bits mais alta ou baixa, né? E legal que dá pra gravar um vídeo com a câmera frontal enquanto você tá fazendo a gravação de vídeo na tela dele. Isso aqui é muito bom pra quem gosta de jogos. Então, eu achei uma coisinha legal que muitas pessoas não dão nada. E outra coisa é que esse sistema dele tem muita melhoria pra câmera, né? Tem aqui, ó, o modo alta resolução, modo câmera lenta, longa exposição, modo retrato em grupo, digitalização de texto, vídeo com câmera dupla, coisa que a Xiaomi também tem, né? O modo retrato dele é muito bom. E ele grava vídeos em até 4K, 30fps, tá, pessoal? O celular, ele é bem completinho nessas questões aí que eu acho válido demais mostrar pra vocês, tá? Que tão conhecendo a marca agora e tal, porque, meu amigo, a marca vai fazer sucesso demais no Brasil nos próximos dias. E eu tô falando isso aqui com muita clareza. O processador, deixa eu falar um pouquinho mais sobre ele, né? Primeiro que a gente tem aqui padrões de memória UFS 3.1. A memória RAM dele, pessoal, ainda é o LPDDR4X. Então, não dá pra pedir muito, não, em relação à multitarefa. Mas acho que ter uma memória mais rápida, né? Te dá essa possibilidade aqui, ó. Você vai tirar um monte de foto, ó. Ele não faz feio, né? Consegue dar conta, mesmo tirando foto em um padrão de alta resolução, ó. Ó, não faz feio de jeito nenhum. Tira fotos muito rapidamente. Esse processador tem 6 nanômetros, chega a 2.6 GHz de processamento com CPUs Cortex A78. A GPU é uma Mali G68 MC4, que você vai conseguir rodar ali um Firelight, um Call of Duty Mobile com muita qualidade. Só não Warzone, né? Que aquele Warzone só é mais otimizado pra chips, né? Dragon. Mas isso é besteira, é muito pontual, vamos assim dizer. Pra uma pessoa que vai usar ali, sei lá, as redes sociais. Meu amigo, isso aqui é uma bala aí. Eu vou acabar abri o YouTube aqui. Vou abrir aqui a câmera. Vou abrir aqui a galeria. Cara, o celular é bem rapidinho. Não faz feio de jeito nenhum. Acho que a Realme acertou em cheio em trazer pra esse aparelho aqui, né? Um processamento bom, com um padrão de memória já atualizado, pra se diferenciar das principais concorrentes dela no mercado. Então, rapaz, aqui em processamento, você tem aqui o desempenho de um Galaxy A55 com um padrão de memória de um S23 FE. Então, isso aqui é sensacional de mostrar pra vocês. Vamos falar da parte que eu mais fiquei de queixo caído. Pessoal, a Realme, meu amigo, tá se engarantindo nas câmeras. Tipo assim, eu até mexi aqui, cara, pra ver se eles têm algum suporte a HDR, coisa do tipo. Mas, pessoal, não tem, cara. Não tem, basicamente, a otimização de gravação de conteúdo dele tá tão boa, que parece que o HDR já tá nativo dentro do aparelho. Ele grava em 4K a 30 quadros na câmera traseira, com muita qualidade. Na câmera wide, ele só vai gravar em Full HD, tá vendo? Mas, pelo menos, até... Olha isso, cara. Tem até uma estabilização sensacional, né? Uma estabilização no eixo já, né? Da própria câmera, tanto na câmera wide, como no sensor principal. E, sobre os sensores, o sensor principal é da Sony, velho, o sensor é sensacional. Vocês vão ver as gravações que a gente fez aí. É o da Sony, o LYT600. A Realme deve ter feito questão de divulgar esse sensor aí, que tá até na caixa. Pra vocês verem como o sensor é bem renomado, pelo que parece. Tem uma câmera wide de apenas 8 megapixels, né? Igual a Xiaomi nesse quesito. Nunca coloca 12 nem 16 na câmera wide. Mas é uma câmera wide bem bacaninha também. As cores são muito boas. E a frontal já tem 16 megapixels. Ele tem uma lentezinha macro aqui, que não convém muito falar, mas é até interessante. Ele se diz ter 4 câmeras aqui, mas, na verdade, também é só um sensorzinho a mais pra te ajudar no autofoco. Que dele é muito rápido, inclusive. Olha isso. Vou colocar aqui pra vocês verem na câmera de cima. Olha lá, vou colocar pra focar aqui, ó. Mano, é muito rápido pra focar, inclusive. Galera, fazendo aquele testão na câmera traseira, 4K, 30fps. Tá meio escurinho aqui hoje. Mas, fazendo aquele testão pra vocês verem aqui. O sol nem quis aparecer ainda, mas estamos aí à disposição. Olha lá, deixa eu abrir aqui. Ele tem um vento forte. Isso é uma moléstia, vamos rolar. Ele não consegue trocar de sensor enquanto tá gravando. Até porque é o sensor principal e o wide angle apenas, né. Mas tá aí pra vocês verem. Vou tentar pegar aí um pouco a qualidade natural também pra vocês verem aqui. E eu gostei muito dessa câmera dele, cara. Boa, de verdade. Agora, já na câmera frontal, que é isso, rapaz. Qualidade da câmera frontal aqui gravando apenas em Full HD. A estabilização é boa e a amplitude também é muito boa, né. Só pra vocês verem aí, ó. Até que funciona bem aí com HDR um pouco. Já se você não vai gravar lá, pô, meu amigo. Tá 5 graus essa bagaça aqui. Tá dando até a mínima condição, não. Ó, aquele prédio ali de exemplo, mais uma vez. Agora, quando o assunto é wide angle, você percebe que tem uma piora, vamos assim dizer, né. Na câmera, mas... A ideia é um sensor muito bom. Tem um HDR ajustado. São somente 8 megapixels. Mas tá aí pra vocês verem, ó. Como se comporta, no geral. Deixa eu virar pra cá um pouquinho, ó. É uma câmera boa. Então, a gente tá falando de uma empresa que tem um potencial sensacional aqui no Brasil pra fazer bastante sucesso, que é a Realme com esse aparelho aqui. Na parte de conectividade, temos aqui, né, pessoal, um aparelho com 5G, com NFC, o Bluetooth 5.3. E como eu mostrei pra vocês no começo, tem um carregador de 67 watts, já incluso na caixa, com a bateria de 5.000 mAh. A carga dele, pessoal, é feita aí, basicamente, em uns 40 minutos, de 0 a 100%, e o aparelho já fica 100% carregado. Mas o legal é que, por ele ter esse padrão de memória mais atualizado, né, ele sem um aparelho com um chipzinho bacana, uma tela bacana, com certeza ele vai durar um dia inteiro fora da tomada, e carregar rápido vai ser o menor dos seus problemas, né. Ele vai durar um dia inteiro. E é isso, esse é o Realme 12 Plus, não é o Pro, mas em breve posso trazer o Pro pra vocês. É que eu achei realmente o custo-benefício desse aqui mais real pra trazer aqui o conteúdo pra vocês. Mano, padrão UFS 3.1 de memória, coisa que você não vê aí nem no A55, um Redmi Note 13 Pro 5G só no Pro Plus, só que o Pro Plus custa muito, né. Você tem aqui câmeras incríveis que gravam em 4K, uma tela muito boa que alcança até 2.000 nits de pico. Cara, o aparelho é sensacional, eu assino embaixo caso você encontre ele na casa dos 1.800 reais pra comprar, pode ser sim uma excelente opção até frente às 5.5, eu vou criar muito conteúdo pra vocês aqui no canal. Se inscreve aí, ativa o sininho de notificações, eu espero que vocês tenham curtido aí, até a câmera bugou de novo aqui, mas já deu pra mostrar bem bacaninha aqui esse conteúdo pra vocês do Realme 12 Plus. E se quiser comprar, tem uns links na descrição, mas aconselho a acompanhar nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram, que lá é onde a magia acontece e você economiza de verdade. Valeu galera, tamo junto, tchau tchau, fui!